Nós vamos dar início agora a palestra sobre otimização de resseguro e limite de retenção, que vai ser apresentada pelo senhor Paulo Botti. Ele é engenheiro mecânico formado pela UFMG, tem mestrado em administração financeira pela FGV. Trabalhou 30 anos no grupo Itaú até ser vice-presidente executivo e hoje é diretor-presidente da Terra Brasil e Resseguros, que é um dos resseguradores locais do nosso mercado. Nós vamos apresentar, aliás a Mariana vai apresentar um modelo aqui com 30 mil equações para a gente determinar a retenção ideal das companhias de seguro e resseguro. Eu queria dizer primeiro para vocês que é para a gente mais veterano de mercado, como eu e alguns colegas aqui, Peron, Paulo. Um prazer muito grande ver uma juventude como vocês nessa área de atuária e que tem uma ligação muito forte com a área de seguros, previdência, uma coisa que na nossa época existia muito pouco. O mercado se aprimorou muito, vem se aprimorando e acho que é um incentivo que vocês dão e podem continuar dando a esse mercado, pode ser retribuído pelo mercado no futuro, na minha opinião. Eu não sou um atuário, mas sempre convivi muito em toda a minha vida profissional com amigos e colegas de trabalho atuários e aprendi muito, muito com eles. E o próprio mercado brasileiro tem muitas implantações e muitos sucessos que foram feitos com base em estudos atuariais, alguns nacionais, há um pouco, há 20 anos atrás, alguns estudos que foram importados pelo Brasil. Eu brinquei agora mesmo aqui com a menina do Climatempo, sobre as mulheres baterem menos em automóvel. Isso é inacreditável, mas nós temos isso só há pouco mais de 20 anos aqui no Brasil. O fato do Brasil começar, as seguradoras começarem a taxar as apósitos de seguro automóvel levando em consideração o motorista é uma coisa recente no Brasil. Não parece, mas é recente no Brasil. Isso começou com um seminário que nós tivemos fora do Brasil, um seminário em Paris, e uma equipe que participou desse seminário aproveitou a viagem e foi visitar a FEMSEG de Paris, de Paris, não era nem da França, uma Federação das Seguradoras de Paris. E lá nós tivemos um encontro com um atuário, era um senhor de uns 80 anos, e ele nos mostrou lá um gráfico que mostrava a variação do risco do seguro de automóvel de acordo com a idade do motorista. Uma coisa impressionante, como o jovem tinha um risco muito maior do que as pessoas, como a idade ia influenciando e ia abaixando o risco. E depois ele mostrou aquela curva separada por sexo, feminino e masculino, o que dava então a outra susto enorme, como era muito mais baixa a curva do sexo feminino do que do sexo masculino. Depois de 50 anos, tudo ficava mais ou menos a mesma coisa. Mas até os 50 anos, é impressionante a diferença de experiência. Isso veio para o Brasil e no Brasil se implantou aqui os primeiros seguros de automóvel que tinham a influência, como um rating factor, a idade e o sexo. E as primeiras pessoas que defenderam isso e começaram a implantar isso no Brasil, foram muito criticadas, porque diziam que estava complicando o negócio, que aquilo era para não pagar a sinistro. E quando se chegava numa reunião, me lembro de dizer assim, vem a turma do seguro sexual, diziam que era a turma do seguro sexual. Isso, entre outras coisas, foi trazido para o Brasil por atuários. E eu tenho um prazer muito grande em estar com vocês aqui. Queria também destacar uma pessoa especificamente, que foi um atuário que sempre trabalhou comigo, faleceu há pouco tempo, talvez alguns de vocês conheçam. Mas foi com quem eu aprendi muito também, não só pelo seu conhecimento técnico atuarial, mas pelo bom senso. Todos os trabalhos que eu me lembro de fazer, que eu emitia em algum cálculo matemático, antes de ir para frente, eu mostrava para ele, e ele dizia assim, Bote, isso está maravilhoso, está ótimo o que você fez. Eu só mexeria aqui, ali, ali, ali. E me dava uma confiança enorme essa pessoa, o Yuzuru Miyazaki, que foi um atuário do Grupo Itaú por 40 anos, e com quem eu aprendi muito também. Bom, nós vamos falar aqui de resseguro, de limite de retenção, de otimização de resseguro. Isso, eu não vou, não é uma palestra técnica, o que eu vou tentar trazer para vocês é mais uma experiência, a determinação de um modelo ótimo de resseguro, de uma retenção ótima, é alguma coisa um pouco irreal, e tem muito de ciência, mas tem muito de arte também. Então, é um misto dos dois, e eu vou tentar trazer para vocês, muito mais a parte prática, e já disse para a Mariana, que eu vou deixar para ela a parte técnica, as 30 mil equações, eu vou dizer um pouco da parte prática disso. Nós vamos seguir rapidamente esse roteiro, o que é uma otimização de resseguro. Eu acho que a definição de uma retenção de risco por uma companhia de seguro é parte de um processo de gerenciamento de risco, é uma das fases de um processo de gerenciamento de risco, vou passar rapidamente por essas fases, até chegar na definição de retenção. Vamos dar alguns exemplos de programas de resseguro simples, para que a gente, e eu acho que a simplicidade é um dos segredos do resseguro e da retenção, e alguns exemplos reais de algumas companhias brasileiras, das retenções usadas em alguns ramos de seguro, e algumas conclusões finais que eu vou tentar fechar o nosso encontro aqui. Eu estou sentado aqui, provavelmente vou ficar em pé um pouco, porque acho que é mais um, me dá uma noção maior de mais intimidade com vocês, do que usar um púlpito ali, fazendo um discurso. A primeira coisa, numa otimização de resseguro, a gente precisa cumprir a lei. E a lei brasileira tem, a regulamentação brasileira tem alguns itens que regulam isso no Brasil. Uma delas, a solvência brasileira, da regulamentação brasileira, eu estou chamando de solvência, a relação entre patrimônio líquido e o prêmio retido de uma seguradora, o espírito da solvência, é dizer o seguinte, se eu errar em todos os meus cálculos atuariais, em matemáticos, comerciais, e perder, isso é pagar em sinistros, em comissões, em despesas administrativas, todo o meu prêmio, o que me sobra para garantir o segurado? O que me sobra para garantir o segurado, eu como empresa, é o meu patrimônio líquido. Por isso, essa relação de patrimônio líquido sobre o prêmio retido, é chamada solvência, é a definição clássica de solvência. Depois usa solvência com uma série de outros sentidos, eu estou usando nesse sentido aqui, o sentido de solvência. No Brasil, a regulamentação brasileira já foi mais flexível até, e ela aos poucos vem fechando essa flexibilidade, e hoje a regulamentação brasileira diz que essa relação tem que ser maior ou igual a 20%. Isso é, eu posso ter um prêmio na minha companhia igual a 5 vezes o meu patrimônio líquido. É uma relação ainda muito flexível, muito alta, e que mundialmente usa-se relações desse tipo mais baixas. Aceita-se solvências tipo 50%, isso é eu ter 1 de patrimônio para cada 2 de prêmio. Então, no Brasil, ainda é muito flexível, não é um impedimento para a companhia de seguro ou resseguro. O segundo item é o que a gente chama de retenção anual de prêmio. Uma companhia tem que ter um certo limite em relação ao seu capital do prêmio que ela pode subscrever durante um ano. Porque da mesma forma, se ela... a relação dela em relação ao que ela cede tem que ter se estabeleceu no Brasil uma relação na regulamentação do resseguro por um... na minha opinião de forma errada a regulamentação do resseguro dizia que as resseguradoras tinham que reter no mínimo 50% dos prêmios. Nas vésperas dessa regulamentação saí foi incluído nesse parágrafo que também as resseguradoras teriam que ter essa limitação. Não poderiam ceder mais que 50% do prêmio que ela recebia. Essa limitação que a nível... eu acho muito rígida a nível do Brasil que para as resseguradoras tinha algum sentido com o objetivo de evitar as resseguradoras se instalarem no Brasil com o objetivo de fazerem fronte para o exterior. Mas para as resseguradoras acho que isso devia ser um pouco mais flexível porque a função do resseguro inclusive é financiar o crescimento da seguradora. Uma seguradora nova que se instala no Brasil principalmente as dirigidas a grandes riscos tem uma dificuldade muito grande de cumprir essa regulamentação de reter 50% dos riscos que ela assume. Então acho que é uma limitação muito rígida no Brasil. Depois a terceira coisa é um dos tópicos nossos é qual a retenção que eu uso por risco em relação ao meu patrimônio. a regulamentação brasileira diz que tem que ser inferior a 5%. Também é razoavelmente flexível mundialmente nós vamos ver alguns números aqui usa-se alguma coisa em torno de 3%, 2%, 3% é um número que normalmente se usa. Se quiser alguém me interromper durante a nossa conversa aqui por favor não precisa esperar até o final. quando se fala em otimização do resseguro se tem algumas coisas que é bom dizer já o que não é. O resseguro não melhora ou não tem o objetivo de melhorar a sinistralidade de ninguém. Ela não é uma operação para que uma seguradora tenha mais lucro. Ela não é uma operação para se livrar dos riscos ruins e passar para as resseguradoras os riscos ruins. Uma operação de resseguro ele tem por objetivo gerar maior competitividade comercial para as seguradoras. Dá a ela mais capacidade para que ela possa competir com outras companhias maiores. Para igualar um pouco mais a competitividade no mercado onde exista diferença grande entre companhias menores e maiores. O objetivo do resseguro também é evitar as volatilidades grandes. Uma empresa é considerada de menor risco pelo fato de ter menos volatilidade. Não é pelo fato de ter lucro no ano, prejuízo no outro ano, lucro no ano, prejuízo no outro ano. Uma empresa que é mais estável tem uma valorização muito maior do que uma empresa que tem picos e vales. E o resseguro tenta tirar esses picos e vales. Durante os anos mais lucrativos você passa um pouco do seu lucro para o ressegurador. Nos anos mais negativos você passa um pouco do prejuízo para o ressegurador. Ela então te dá uma previsibilidade maior de resultado. E evidentemente em casos de catástrofes um resseguro tem por objetivo evitar a bancarrota de companhia de seguro. Otimizar o resseguro seria conseguir fazer isso aí da forma mais eficiente possível. mas o que que é eficiente? É difícil começa aqui um pouco da arte do momento do mercado e da própria companhia da seguradora. Uma companhia pode achar que ser eficiente no momento é transferir para as resseguradoras o mínimo de riscos. Reter o máximo possível para a sua própria companhia. Ela acha tem uma estimativa de lucratividade numa determinada carteira ou num determinado risco e quer manter essa lucratividade para ela esse lucro para ela não compartilhar esse lucro. Mas ela pode também dependendo do momento estar achando que o mercado tem condições o mercado de resseguro está um mercado muito receptivo ela está com uma carteira discutível uma companhia começando uma carteira nova que ela prefere transferir o máximo de riscos para o ressegurador no momento. Com isso ela vai maximizar o resultado dessa sessão ganhando comissões por essa sessão e tendo uma operação lucrativa nessa sessão e compartilhar as perdas que provavelmente ela vai ter com os resseguradores. Então já é uma primeira discussão sobre o que é uma operação mais eficiente. Ela pode estar num momento onde ela tem uma abundância de capital capital muito grande em relação ao prêmio que ela tem subscrito ou ela pode estar num momento de aperto de capital. Evidentemente se ela estiver num momento de aperto de capital tem muita produção para um capital tem uma eficiência comercial muito grande um capital que limita a operação dela ela precisa mais da operação de resseguro do que uma companhia que está com capital com abundância de capital no momento. se ela tem uma pressão regulatória se a regulação está dizendo que ela está muito grande ou que a retenção está muito alta em relação ao capital da companhia ela tem uma pressão também de fazer mais ou menos resseguro. E o mercado o próprio mercado o preço que está custando a colocação o preço e a dificuldade de se colocar um risco também funciona influenciando muito qual vai ser a sua retenção qual vai ser a sua sessão de resseguro como é que você vai otimizar o seu resseguro muitas vezes se desenha um plano muito bonito de resseguro e na hora da colocação esse plano muda completamente porque o mercado está mais soft ou mais hard e você diz não eu vou reter só 3 milhões por risco e na hora de colocar aquilo está custando uma fortuna e você rapidamente muda os seus cálculos e passa a reter 5 milhões de qualquer maneira essa definição da retenção de uma companhia é parte de um processo que como fases principais e mais simples nós podíamos definir como sendo a primeira definição da sua política de subscrição tendo uma carteira que você projeta que vai acontecer com base nessa política de subscrição você vê qual é o risco que você pode assumir o risco que você gostaria de transferir e numa terceira etapa então você faz essa transferência de risco define a sua retenção e faz o seu programa de resseguro sendo na definição da política levando em consideração sempre uma necessidade de ter uma força comercial de evitar desbalançamentos ter riscos muito grandes e riscos pequenos tentar ter uma carteira mais equilibrada evitar acúmulos em determinadas regiões ou em determinados tipos de risco e zelar pela sua solvência no sentido de ter uma carteira total condizente com o seu patrimônio esse é o exemplo você precisa dessa capacidade de ter como companhia de seguros a possibilidade de aceitar um risco grande e competir com uma companhia grande que possa também aceitar mais facilmente esse risco grande você precisa estar protegido contra um risco grande específico que tenha na sua carteira você precisa estar protegido por riscos menores mas concentrados numa determinada região e você precisa estar protegido também por um envolvimento muito grande da sua companhia mesmo que não haja uma concentração mas que um desvio de sinistralidade qualquer dessa carteira possa a carteira é muito grande em relação ao seu patrimônio e um desvio da sinistralidade dela um 10% de variação do prêmio pode significar 50% de variação do seu patrimônio então essas quatro preocupações são as preocupações que você deve ter ao definir um programa e definir a sua retenção tendo estudado a sua carteira você passou a projetar uma carteira que você vai ter que pode ser uma carteira mais ou menos estável e dependendo das suas condições da região que você atua das suas possibilidades do seu underwriting você acaba concluindo que a sua carteira pode ser de uma forma mais estável ou menos estável que tipo de perfil vai ter a sua carteira e com base nisso então você vai definir as suas retenções e o seu plano de resseguro a solvência já falamos sobre ela em termos mundiais se usa números em torno de 50% esses são números que muito provavelmente se levou várias equações dos atuários para chegar nesses números eu estou dando um pouco para vocês aqui de experiência prática são números que se usa mundialmente e agora no Brasil como operação de resseguro nova que está tentando se adaptar a uma prática de mercado também alguns números também em relação agora especificamente a retenção se usam números muito provavelmente baseados em teorias que vocês devem conhecer bem com teoria da ruína e coisas assim que o Peon então o professor podia mostrar para a gente as 30 mil equações aqui com ter uma retenção por risco ou uma maior perda possível entre meio e 3% do seu patrimônio algumas outras relações se faz também em relação ao prêmio isso é uma coisa interessante porque nós vamos ver alguns exemplos aqui uma seguradora pode fazer o seu plano de resseguros com base em estudos de cada uma das suas carteiras levando em consideração a companhia como um todo ou não se eu defino uma retenção para uma determinada carteira minha uma carteira de property com base no patrimônio líquido total da companhia e essa carteira de property ainda tem um prêmio pequeno em relação a minha companhia um sinistro que dê nessa carteira de property ela pode atrapalhar o gerente de property dessa companhia no seu bônus por muitos anos porque você está usando uma retenção da companhia como um todo na carteira de property então isso é uma das coisas que precisa ser muito bem estudado na companhia se ela quer fazer um management e uma administração por carteira ou se ela quer usar a capacidade global que ela tem para utilizar nas retenções nas várias linhas de negócio uma das coisas que se costuma fazer nisso nas seguradoras é você criar uma espécie de uma resseguradora interna mesmo não formal mas tem um departamento de resseguro que ressegura as outras carteiras da companhia então você estabelece um prêmio uma negociação entre esse departamento e o departamento de incêndio de automóveis de IRC e esse departamento de incêndio de automóveis de IRC sabe que a companhia tem uma capacidade de 5 milhões por risco mas que ela quer usar só um então ela negocia um milhão para a retenção da carteira dela com esse departamento de resseguros da empresa e paga um prêmio tudo gerencialmente evidentemente para esse departamento da seguradora e esse departamento da seguradora garante um pouco mais de estabilidade às várias carteiras da seguradora e um pouco mais de tranquilidade para os gerentes de cada uma dessas carteiras em relação ao ativo circulante costuma-se dizer que eu tenho que ter em caixa dinheiro para pagar no mínimo 5 sinistros de maior porte por isso se diz que em relação ao ativo circulante sua perda máxima possível deve ser em torno de 20% e por último a influência do preço da transferência muda a personalidade do responsável por definir a retenção instantaneamente se a Aion vem e me diz que está difícil para colocar isso que está muito caro que o preço a taxa está imediatamente a gente fica mais corajoso e aumenta a retenção da gente então já falamos um pouco sobre isso de funções do resseguro como de aumentar a capacidade de uma seguradora de proteger contra a catástrofe de estabilizar o resultado e a função financeira de surplus e lift que é esse alívio ao patrimônio que eu dou numa companhia que está tendo muito prêmio mesmo que seja pulverizado mas que ela precisa fazer um resseguro normalmente um resseguro proporcional disso um cota para diminuir o seu volume de prêmio retido e aos poucos conforme ela vai crescendo ela vai diminuindo esse prêmio que ela cede vai adquirindo mais robustez e vai retendo mais riscos com o correr do tempo essa é a função que no Brasil a gente perdeu um pouco com essa regulamentação que diz que as seguradoras brasileiras tem que reter no mínimo 50% do risco nós impedimos que uma seguradora comece hoje retendo 20% o ano que vem passa a reter 30% no outro ano 40% no outro ano 50% e várias companhias tem tido essa dificuldade em atender esse item da regulamentação tem tido tanta dificuldade que a própria SUSEP não tem adotado multas quando isso ocorre tem aceitado isso de forma sabendo que é uma dificuldade é uma lei que não colou 100% eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos típicos de formas de se definir um programa de resseguro e uma retenção esse é um programa basicamente usado em programas de proteção de property você tem uma primeiramente um contrato de cota uma sessão proporcional de cota nesse caso aqui o exemplo ele está retendo 40% dos riscos é um risco máximo de 20 milhões os riscos nessa carteira máximo de 20 ele retém 40% e cede proporcionalmente 60% esse o que ele fica que é um máximo de 8 por risco ele então diz que a retenção dele vai ser 3 e ele faz dois contratos não proporcionais cedendo para os resseguradores essas duas layers de proteção então ele pode ele tem uma capacidade de aceitar riscos até 20 milhões ele pode competir com companhias que aceitam riscos desse tamanho mas ele acaba tendo uma perda máxima possível de 3 milhões porque ele tem essa proteção combinada de proporcional e não proporcional um outro tipo usado mais na área de transportes de marine como um todo os resseguro um programa de resseguro simplesmente totalmente não proporcional então você tem uma capacidade de 10 milhões uma retenção de 1 e contratos que te cubram até 15 milhões essa proteção alguém pode perguntar porque que aqui é 15 porque que aqui é 10 ele só pode subscrever risco de 10 porque que ele precisa de uma proteção de 15 é porque é um sinistro isso aqui sendo uma proteção por evento no mesmo sinistro ele pode ter dois riscos envolvidos e a soma desses dois riscos pode ser mais que 10 milhões ele aqui resolveu se proteger até 15 milhões esse é um modelo um pouquinho mais complexo usado muito frequentemente na área de garantia então se faz é um quota share mas ele é variável dependendo da faixa do risco então se você tiver riscos aqui até 60 milhões nessa carteira a companhia retém 30% os riscos de 60 a 110 milhões ela retém só 10 e os riscos maiores ela não retém nada passa tudo para os asseguradores mas nisso aqui a retenção maior dela desse 30% que é 30% de 60 que dá 18 milhões ela então faz uma proteção não proporcional ficando com risco de 1 e transferindo para os asseguradores uma proteção para ela de 17 milhões em excesso de 1 isso são programas normalmente tem sido muito utilizados na área de garantia aqui no Brasil eu trouxe agora alguns números para vocês aqui como o Paulo está aqui na hora mudei pus a Allianz aqui eu tentei separar duas companhias de porte maior e duas companhias de porte menor e tentar ver aqui o que que dava todos esses números são públicos então são tirados da SUSEP de maneira até bastante fácil o Itaú está apresentando hoje isso é Itaú corporate Itaú empresariais os riscos maiores a companhia de grandes riscos do grupo Itaú tem esse patrimônio aqui completamente fora de propósito a Allianz tem esse patrimônio muito bem equilibrado a Fairfax e a Argo são duas companhias menores uma já tem provavelmente uns 5 anos de Brasil e a outra provavelmente no seu segundo ou terceiro ano essa companhia primeira companhia tem um prêmio de seguros isso é o prêmio que ela vende que ela emite de 5 milhões de 800 e retém 4,7 então você vê que é um nível de retenção bastante alto em torno de 81% e uma solvência muitíssimo alta o que significa uma ineficiência de alocação de capital ela não precisa desse capital aqui para ser uma seguradora desse tamanho a Allianz tem um equilíbrio bem maior tem esse prêmio de seguros tem esse prêmio retido retém basicamente 80% muito semelhante a do Itaú tem uma solvência de 36% uma solvência bem razoável uma companhia bem equilibrada mesmo se não fosse hoje eu tenho que falar o que é Fairfax uma companhia razoavelmente nova no Brasil também dirigida a grandes riscos tem um patrimônio líquido de 91 um prêmio de 221 tem então uma retenção de 48% que está contra a lei ele está batendo aqui no limite dele tem sempre esse problema e tem uma solvência bastante grande teve um aumento de capital há pouco tempo provavelmente com a intenção de fazer algum outro investimento a dificuldade que essas companhias tem como a Fairfax para seguirem esse essa regulamentação dos 50% é que elas não tem uma carteira de riscos de varejo não tem uma carteira de automóveis por exemplo e como essa regulamentação dos 50% você só pode ceder 50% de tudo que você recebe a carteira de automóvel normalmente você cede muito pouco ou quase nada as companhias grandes como uma Allianz por exemplo aqui no caso pode ceder uma grande participação nos riscos grandes porque ela tem uma retenção muito grande nas carteiras de varejo e por último aqui a Argo que tem também uma retenção cumprindo a retenção dela para isso está usando as companhias usam companhias mesmo que não gostem e que não se disponilham teriam disposição para entrar em algumas áreas como o DPVAT a Argo entrou na carteira de DPVAT para melhorar o DPVAT como é todo retido e como conta como um prêmio da companhia a Argo provavelmente a maior carteira da Argo é a carteira de DPVAT que é toda retida e dá a ela então condições para ter um índice de retenção desse tamanho então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que são os índices de retenção das companhias normalmente as companhias maiores retendo mais as companhias menores retendo bem a Argo tem essa exceção então aqui na minha opinião a grande influência disso é do DPVAT e aqui alguns números específicos de alguns ramos para tentar mostrar para vocês a coerência e o o que a gente imaginava que podia acontecer que deve acontecer e é realmente o que acontece vou destacar alguns números isso aqui a parte a carteira de riscos de engenharia se a gente vier aqui embaixo tentar descobrir todos esses dados são da SUSEP qual a retenção da Itaú da Allianz da Fairfax e da Argo na área de riscos de engenharia a retenção dessas companhias é esse valor absoluto que a Itaú retém 12 milhões a Allianz 8.3 a Fairfax 2.3 e a Argo 1.3 qual a relação deste número com o patrimônio da companhia 0,1% 1% 2,5% 2,7% esses números aqui são muito naturais perto daquele 3% que nós falamos aqui das regras atuariais que seguem esses números aqui são muito menores porque são companhias com patrimônio muito grande e que não precisam ter uma retenção muito grande para competir no mercado em relação ao seu patrimônio então é natural que companhias como Itaú como Allianz tenham essa relação de retenção em relação ao patrimônio líquido menores do que as companhias menores eu quis trazer para vocês o objetivo disso aqui é tentar trazer uma experiência prática para vocês eu mesmo porque eu não tinha condição de fazer diferente tentar dizer que a retenção deve ser 2,5% e que a Fairfax está exatamente matematicamente na retenção correta isso aqui é o que ela está conseguindo reter é o que ela fez o programa dela e está mais ou menos dentro da regra que a gente acha natural para o mercado um pouco de arte e um pouco de ciência aqui a mesma coisa com relação a riscos nomeados a retenção das companhias é 25 milhões do Itaú nessa área uma companhia que gosta desse risco 19 25 15 2.3 1.3 essas são as retenções das companhias não quer dizer que é a capacidade uma companhia mesmo como a Argo pode ter uma capacidade de 20 30 milhões mas essa é a retenção depois de todas as proteções que ela tem e essa relação de retenção sobre patrimônio líquido também a gente nota uma coisa bem coerente nessas companhias aqui que são naturais dela e uma retenção muito pequena em relação ao que podia ser nas companhias maiores tem outros outros dados aqui que vocês podem ver com mais calma aqui certo aqui são outros ramos RC geral vida em grupo a gente tem também essa retenção aqui algumas são iguais os números aqui são muito parecidos entre os ramos e essa retenção 0.3 0.6 2.5 e 2.8 e por último aqui um vida em grupo onde essas duas companhias não operam e os números usados pela Itaú e pela Allianz algumas outras coisas aqui são interessantes também se vê esses números em relação ao prêmio da companhia se vê a relação de sessão que cada companhia tem por ramo Fairfax retém 82% do RC acho que um problema aqui passou? Voltou? Podia, talvez, usar aqui. Estamos acabando. Um programa perfeito, ideal, não existe. O que é bom para um espírito do management, é ruim para uma companhia que tem um management com outra cultura, com outro espírito, com um espírito mais de risco, ou menos de risco. Isso, evidentemente, influencia muito também. As características da administração, os objetivos de crescimento de uma empresa, se ela está no momento que ela quer crescer, evidentemente, ela tem que ter uma política de subscrição diferente, de uma companhia mais estabilizada. O tamanho, as medidas financeiras de uma companhia são... Tudo isso influencia muito o seu programa de resseguro e a sua retenção. Então, o momento da empresa, o momento em que ela está e o momento do mercado. Como é que está o mercado, soft, hard, influencia muito, acho que muito mais do que eu mesmo imaginava até pouco tempo, a influência que tem o mercado na sua ciência de montar uma retenção para a sua companhia. Às vezes, a ciência você passa a dar um peso bem menor quando você vê os custos de comprar uma proteção no mercado. Em resumo, eu acho que a forma melhor de se fazer, o desenvolvimento disso, é você estudar sempre, desenhar, entender o que seria um programa que você poderia considerar ideal para a sua companhia. Pesquisar o mercado, ver o que tem ocorrido no mercado, como é que o mercado tem se comportado, outras companhias, como é que tem feito os seus planos, companhias que já estão com um pouco mais de experiência que você. Simplificar o seu plano. Um dos segredos do resseguro e da retenção, na minha opinião, é ser simples, é fácil de entender. Hoje em dia, se vê aqui no Brasil ainda alguns programas sendo oferecidos, complicadíssimos, alguns até conseguem se colocar, mas alguns têm que voltar, refazer, simplificar para tentar colocar novamente o seu plano de resseguro no mercado. Colocar esse plano no mercado e acompanhar a evolução da vida desse programa de resseguro seu. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Obrigado. Bom, vou me agradecer ao Paulo pela apresentação. Eu achei bastante interessante aquele quadro onde você mostra as retenções das seguradoras, porque, de fato, a Itaú tem um capital muito grande, então o nível de retenção dela vai ser bem baixo em relação a isso, mas a gente ainda vê, trabalhando numa corretora e fazendo algumas colocações, que algumas seguradoras ainda estão bem longe desse 5%, não porque tem um capital muito grande, mas porque o mercado ainda não exigiu que elas aumentassem a retenção. O mercado, eu ainda vejo o mercado soft, mas por pouco tempo, tanto que a gente ainda consegue colocar estruturas em excedente de responsabilidade, que os resseguradores não gostam. A gente ainda tem algumas, mas o mercado está mudando. E eu acho que, no curto prazo, as seguradoras vão ter que aumentar os seus limites de retenção. E não só aumentar os limites de retenção, mas também reduzir a capacidade dos contratos. A gente vê capacidades altíssimas no mercado, também porque as resseguradoras dão essa capacidade ainda. Mas vai chegar um momento em que isso vai mudar e aí os preços vão ficar mais caros e já não vai valer a pena você ter 300 milhões ou 200 milhões de capacidade num contrato de property, sendo que você não está usando. Hoje, como o mercado dá, ainda tem um certo nível de competição, o mercado aberto é bastante recente no Brasil. Então, a gente ainda vê, eu ainda vejo muito isso. Estruturas que, capacidade além do que as seguradoras necessitam. É verdade. O Brasil hoje tem 14 resseguradoras locais. O IRB mais 13. E provavelmente mais duas ainda já há caminho. E os programas de resseguro que vêm para a gente, que são oferecidos e que a gente toma conhecimento, são coisas incríveis. Você acaba como... Essas 14... Tirando o IRB, as outras 13 companhias, têm patrimônio em torno de 100 milhões, algumas 200, mas nesse nível de patrimônio, essas várias companhias. Elas estão ressegurando companhias com patrimônio de 800, 1 milhão e tudo. E você olha, vê o programa, participa, e você... Qual é a retenção da companhia? Você vai ter 1 milhão. E você, com um capital quatro vezes menor, está retendo 4 milhões, 5 milhões. Então, realmente, o mercado ainda é muito... muito soft. Torço para que você esteja de certa, Mariana, que isso está mudando. As capacidades das companhias brasileiras são enormes, muito grandes mesmo. Mas tudo isso é parte de um mercado jovem. Nós passamos por uma transformação incrível em cinco anos de abertura do Brasil. Nós tivemos por 70 anos um monopólio, uma companhia de resseguros no Brasil, sem negociação de resseguros, sem definição de retenção, de plano, de programa. Em cinco anos, passamos a ter, operando no Brasil, 14 locais, mais de 90 ou mais de 100 internacionais, entre eventuais e admitidas. Hoje, uma seguradora brasileira pode fazer o seu resseguro com mais de 100 companhias. Quando há quatro, cinco anos atrás, podia fazer, tinha que fazer, e não era nem fazer, era uma operação burocrática de utilizar uma companhia. Então, o mercado está se estruturando, ainda é um mercado, acho eu que muitas dificuldades, a prática ainda não é uma prática muito estabelecida, o diálogo entre as companhias de seguro, as resseguradoras, os corretores, ainda muito difícil. Quando você fala prêmio, um entende que é prêmio ganho, outro que é prêmio emitido, outro que é prêmio retido, outro que é prêmio bruto. Então, a nomenclatura ainda é muito dispersa, mas acho que é parte da juventude. Uma coisa que a gente vê quando trabalha com as seguradoras, é que você tem seguradoras que já estão bem mais avançadas nessa parte do processo de colocação de resseguro, que tem áreas de resseguro com vários funcionários, que está interligado com a área de estatística, que sabe a informação que vai ser retirada, e você tem empresas que não sabem qual é a base de dados que vai ser enviada para a gente, que não sabem por que é que o limite de retenção é o limite que é hoje, que não sabem qual a capacidade que elas querem. Então, acho que isso é um processo, a gente está num processo que ainda vai demorar um pouquinho para amadurecer. Vou abrir para perguntas. As meninas estão com o microfone. Bom, obrigado pela aula. O Paulo foi sempre meu professor de resseguro, desde o tempo que ele escreveu um livro, faz quanto tempo, Paulo? Já bastante, não é? Quando eu comecei a cuidar de resseguro na antiga AGF e Brasil Seguros, o Paulo foi a quem eu recorri na ocasião, então ele é sempre meu guru nessas alturas. Uma curiosidade que eu tenho, Paulo, quando o IRB era monopolista, criou-se a prática de fazer o conseguro, o conseguro de maneira a você escapar um pouco do IRB. Hoje em dia isso não teria mais sentido, mas eu vejo essas companhias pequenas, muitas vezes vêm conversar conosco, e falam, poxa, eu vou pegar o DPVAT, você deu um exemplo bom, pegar o DPVAT. Quer dizer, o DPVAT, nada contra, mas é um seguro que aqui numa plateia de atuários não tem nada de atuarial. Quer dizer, a SUSEP fixa a indenização, ela fixa o preço, e nós, em determinado momento, saímos do convênio DPVAT, porque o nosso acionista perguntou se o resultado do DPVAT for mal, para quem que eu dou o bônus? Se for mal, quem que eu demito? Foi ninguém, porque é uma coisa que vem por uma conta. Então, não sei se é uma solução. Agora, uma solução que a Allianz, por exemplo, adotava no passado, era, quando ela era associada ao Bradesco, era fazer o Posseguro. Então, nós, por exemplo, nós, eu não era na época, eu era GF, mas a Allianz aceitava grandes riscos do Bradesco, e o Bradesco repassava uma carteira de Posseguro e uma carteira de automóveis. Então, o que impede essas companhias para chegar nos 50% de buscar esse tipo de acordo? Não só não há nada que impede, como isso tem sido muito praticado e é uma das preocupações que ainda existem, principalmente para as resseguradoras. Porque quando, inclusive, há pouco tempo tem um sinistro grande, eu nem vou comentar qual é o sinistro, não, mas tem um sinistro grande aí, no início de um processo de regulação, que envolve um resseguro feito 50% com cada uma das companhias. Um risco foi co-segurado. Então, quando a resseguradora analisa e recebe, se dispõe a ter uma participação numa carteira de uma seguradora, e ela diz, meu risco máximo é 50%, ela, então, analisa aquilo e assume lá 5 milhões desses 50%, 10% do risco. Mas ela não sabe que um dos riscos que está nessa carteira foi dividido em dois, está numa outra seguradora também, que ela também aceitou 5 milhões daquela seguradora. Então, ela acaba tendo um acúmulo sem saber que está tendo esse acúmulo. Então, essa operação de co-seguro, que tem vários motivos para ainda existir no Brasil e que mundialmente praticamente não existe, a operação de co-seguro mundial existe com uma relevância muito pequena e principalmente em alguns grupos específicos de pools de seguros que resolvem se especializar em navios no Mar do Norte, uma coisa assim bem... Aí se junta um pool e se faz um co-seguro. Mas é especificamente nesse tipo de operação. O co-seguro risco a risco é uma coisa um pouco típica brasileira também. O início disso foi para evitar ter que dar resseguro para o IBI. Historicamente, o crescimento da operação de co-seguro no Brasil foi para se tentar dividir, como o Paulo mencionou, entre duas companhias, que se achava que aquilo era mais lucrativo, tinha uma rentabilidade melhor, ou dividindo aquele risco com duas companhias, do que passar para o IBI. Hoje, além desse aspecto, e que eu acho que já não é mais real, se usa muito o co-seguro para se não ter problema com 50%. Porque se eu tenho um risco de 100 e eu tenho que reter 50, mas eu não consigo reter 50, eu só consigo reter 25, eu dou metade, faço um co-seguro com a outra companhia, ele fica com 50, eu fico com 50, e aí eu cedo 25, acabo ficando com 25. Então eu resolvo o meu problema de evitar ceder mais de 50%, só pegando a parte de co-seguro do risco. Mas isso traz uma preocupação, e é uma preocupação grande das resseguradoras, essa operação muito grande de co-seguro no Brasil, da utilização do co-seguro. Mas não é o caso que eu citei, porque na realidade, o que a gente fazia era o seguinte, aceitava o risco massificado de um lado, em contrapartida do grande risco do outro. É isso aí, inclusive, nós tínhamos pools de Itaú, com a AGF, com outras companhias, vamos ver, Bomerindos na época, de tentar fazer esse pool de subscrição. Inclusive, era uma coisa tecnicamente muito bonita. Nós tínhamos um subscritor que subscrevia esses riscos, em nome das três companhias, três ou quatro companhias, mas era sempre, nós tínhamos o IRB como uma instituição que a gente queria evitar. Vamos tentar reter o que a gente puder reter para a gente, para evitar fazer uma operação de resseguro. Hoje, eu acho que a gente tem, de certa forma, um pouco até de saudade do IRB. A maioria das companhias brasileiras tem uma saudade enorme do IRB, que era tudo muito mais simples, hoje tem uma complicação danada, tem corretor, tem de resseguro, tem que negociar comissão, corretagem, discutir a colocação, que saudade que eu tenho do IRB. Tem companhias que a gente tem dificuldade de fazer o resseguro, porque o sistema dela só permite ela ceder para um ressegurador. Tem companhias brasileiras hoje ainda que tem dificuldade nesse aspecto. A cláusula de co-seguro no contrato, toda renovação dá margem para a discussão, porque a cláusula básica, qualquer risco de co-seguro aceito, você reduz a capacidade para 50%. Justamente porque o ressegurador não tem como controlar se veio de uma companhia que ele já está fazendo o resseguro. Mas as seguradoras sempre tentam manter, para a congênere, para a empresa do mesmo grupo, pode manter 100%. Isso sempre dá margem para bastante negociação. Boa tarde. A perseguição pela extrema capacidade de um contrato, ela foi motivada pelo monopólio, mesmo quando você negociava algum contrato com o IRB, você queria copiar que ele deu para aquela seguradora. Mas, no entanto, agora a gente está com essa mesma mania por força de outro problema. Dificuldades nas colocações facultativas. São extremamente demoradas. Então, você não tendo capacidade, você não pode aceitar aquele risco por determinação da SUSEP, você não pode emitir, não tem cobertura. e você tendo a capacidade do mercado, você tem uma aceitação mais elástica. E você foge do facultativo. Certo? Mas ainda, mesmo tentando fugir, eu não tenho o número, talvez a Mariana tenha até mais do que eu, mas até há pouco tempo, nós tínhamos 70% do resseguro no Brasil era facultativo. Quando mundialmente, você tem o oposto disso, você tem 70% do resseguro feito em contratos. Eu acho que o Brasil também caminha, vai acabar caminhando para isso. Na Aeon já está quase invertendo. A área de contratos vem crescendo bastante nesses últimos anos. O que é ruim para a área de facultativos, porque o assegurador tem uma capacidade muito grande, o que sobra para o facultativo é um risco muito pequenininho, uma soma assegurada muito pequenininha, o que vai dar uma comissão minúscula para eles. Mais perguntas? Obrigado pela palestra. Só uma pergunta. Na sua visão, como você acha que vai evoluir o mercado resseguro brasileiro em relação ao mercado soft, mercado hard? E o que deveria acontecer, por exemplo, qual deveria ser o tamanho do sinistro para que um mercado mudasse? Poderia ser para os dois. Do mercado, eu acho, o mercado ainda está soft, mas eu acho que não vai demorar para mudar. E eu falo isso com base nas últimas colocações que a Aeon fez. Para o mesmo programa de resseguro, a gente recebe cotações uma, duas vezes maior do que a outra. Já tem mercados, já tem resseguradores que estão tentando já enrijecer as condições, aumentar os preços, mas tem mercados que ainda, ou por serem menores ou porque ainda não tem um market share muito grande, ainda oferecem um preço mais barato. A gente vê comissões no ER, que é um programa que ressegurador normalmente não gosta, variando 10 pontos percentuais. Tem gente que dá 22, tem gente que dá 32. então eu acho que o mercado está nesse momento meio esquisito, que é um momento que eu acho que precede a mudança. Eu acho que o mercado vai enrijecer no curto prazo. Eu acho que tem que acontecer, só rapidamente, porque o nosso tempo está esgotado ali. O mercado, o mercado de ressegurador local, o conjunto das resseguradoras brasileiras no ano passado, teve ainda um lucro. o conjunto foi lucrativo. E razoavelmente lucrativo. Mas esse lucro, por incrível que pareça, ele veio da operação de retrocessão. Isso é, as resseguradoras locais brasileiras tiveram um resultado positivo na retrocessão. Isso é, o que ela recebeu de sinistro das retrocessionárias é mais do que ela pagou de prêmio. O mercado de resseguradoras brasileiras só foi positivo, só deu resultado positivo no ano passado pelo lucro que ela teve na operação de retrocessão. Isso não é uma coisa sustentável. Esse ano, o fechamento do primeiro semestre já foi negativo. A soma do resultado de todas as resseguradoras locais brasileiras no primeiro semestre é um resultado negativo. Isso não representa, não quer dizer que o fim do ano vai ser negativo, mas se não for, eu acho que vai estar perto disso. Isso é uma coisa que não tem sustentação mesmo. Bom, a gente já não tem mais tempo para perguntas. Quem ainda tiver perguntas pode passar por escrito para as recepcionistas que depois a gente passa para o Paulo. Queria agradecer a mesa em nome da CNSEG da Escola Nacional de Seguros, lembrá-los de preencher a avaliação do evento e convidá-los agora para o almoço que está sendo oferecido pela CRIVO. Aplausos 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 Aplausos